Música Programa Sociedade Solidária de Volta, na edição de hoje falando sobre a cultura de doações no Brasil. O nosso país, de acordo com o ranking internacional, ocupa a posição de número 83, num total de 146 nações que fizeram parte dessa pesquisa, no que diz respeito ao hábito da população de doar. Como nós podemos fortalecer essa cultura filantrópica aqui no nosso país? Quem fala conosco sobre este tema é a diretora executiva do IDES, o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, Paula Jankso Fabiani. No bloco anterior, a gente já conhecia um pouco mais sobre essa realidade brasileira e aí entramos numa das possíveis soluções, num dos possíveis caminhos para o fortalecimento dessa cultura, que é o caminho dos fundos patrimoniais, que você mencionou no final do bloco, até se referindo ao caso da China, que, por intermédio da criação dessa legislação específica, conseguiu fazer com que o número de organizações crescesse no ritmo acelerado. Bom, primeiramente, o que são fundos patrimoniais? Vale destacar, antes da sua resposta, que o IDES, a entidade que recebemos hoje, publicou, inclusive, um livro, do qual a nossa convidada é coautora, com instruções, orientações a respeito de como se montam esses fundos patrimoniais. É um livro que está dentro das finalidades da entidade, no sentido de fortalecer essa questão filantrópica do país. Bom, o que é um fundo patrimonial? Um fundo patrimonial são recursos financeiros disponibilizados para uma ação social, para uma ação filantrópica. Então, um doador decide montar o fundo patrimonial da sua fundação, ele disponibiliza recursos que vão compor esse fundo e os rendimentos desse fundo vão sustentar a ação social. Ou sustentar a ação da organização, um projeto específico, ou ir com esse ponto de vista de longo prazo, ou seja, que a organização tenha uma fonte de recursos perene e que fortaleça a sua sustentabilidade no longo prazo. Essa é que é a ideia. A gente no Brasil tem, juridicamente falando, as fundações. Aí, certamente, o telespectador se lembrou de várias fundações que ele conhece, que elas existem justamente a partir da criação, da doação de uma grande quantidade de recursos em prol de uma determinada causa. Inclusive, elas são bastante acompanhadas pelo Ministério Público, que zela para que aquele recurso doado para uma finalidade, ele seja efetivamente direcionado para aquele fim e não tenha aí outros usos. Nesse caso, o que se difere uma fundação, como nós já temos no país, de um fundo patrimonial? Uma fundação, quando ela é montada, ela recebe um patrimônio, que é diferente de um fundo patrimonial. Então, ela pode receber imóveis, que geram aluguéis, que também é uma fonte de receita. Mas, do ponto de vista do Ministério Público, ela tem que ter um recurso suficiente para se sustentar por um, dois anos. Quando a gente fala de um fundo patrimonial, a gente está pensando no longo prazo e, muitas vezes, na perpetuidade, para sempre, que aquele fundo exista e que você não use o valor doado, você só usa o rendimento para sustentar essa organização para sempre e sustentar suas ações sociais. Existem fundações e institutos que possuem fundos patrimoniais que não captam recursos. Eles vivem só do rendimento desse fundo patrimonial, enquanto o patrimônio de uma fundação não necessariamente é suficiente. Muitas vezes, a fundação precisa, inclusive, captar recursos para os seus projetos. Bom, então, a gente estava falando de somas muito elevadas de recursos que são necessários para montar um fundo patrimonial. A gente tem aqui no Brasil gente, organizações com capacidade para fazer esse tipo de doação? No Brasil, nós temos algumas fundações que possuem fundos patrimoniais. Algumas possuem ações da empresa do doador, mas que não são geridos como um fundo patrimonial, como é lá fora, mas que sustenta a atividade dessa fundação. E existem algumas organizações que captaram e montaram o seu fundo. Você não precisa ter um volume de recursos tão grande para montar um fundo patrimonial. Ele pode sustentar parte da sua atividade. Por exemplo, só a administração e não os projetos. Porque no Brasil a gente tem essa cultura de também qualquer incentivo fiscal existente ele é para sustentar projetos, para direcionar projetos. Que é o caso do FUNCAD, Lei Rouanet, Lei dos Esportes. São incentivos fiscais voltados a projetos. E não tem, para a organização captar, para pagar o salário das pessoas, para pagar o aluguel, para pagar a administração. A estrutura que a tornou apta a desenvolver aquele projeto, acaba faltando recursos. Pois é, e o fundo patrimonial é um instrumento que pode viabilizar essas... Dar um recurso para fortalecer a administração. Até para você caminhar para uma gestão mais profissional e ter condição de planejar 5, 10 anos o que você vai fazer na organização. Muitas vezes as organizações sociais têm que investir muito recurso humano, ou seja, as pessoas gastam muito tempo captando recursos. Enquanto se elas tivessem essa fonte perene, elas poderiam focar mais na missão. Então é um instrumento muito importante para fortalecer as organizações sociais. E tem condição, o fomento desse tipo de estrutura no país, tem condição de fortalecer o setor social de uma forma muito importante e relevante. Algumas universidades norte-americanas, por exemplo, têm seus fundos patrimoniais? Sim. Inclusive é uma prática muito importante, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Você pega exemplo como Harvard e Yale, são universidades de renome no mundo, estão aí nas listas das melhores universidades do mundo. Por trás, a gente até fez um levantamento, e por trás das 10 melhores universidades do mundo tem um fundo patrimonial, que sustenta parte das atividades, porque elas também cobram as inscrições e tem outras fontes de receita. E até isso remete um pouco à minha paixão, o que me levou a estudar os fundos patrimoniais. Eu trabalhei em mercado financeiro por muito tempo e acredito que essa união, ou seja, você usar o capital, o recurso financeiro para uma ação social, pode potencializar enormemente o impacto dessa ação social. Então, eu acho que é uma estrutura muito importante para a gente fortalecer no país. Bom, e olhando agora para a realidade brasileira e pensando em soluções, quais são os caminhos que vocês veem para que possa se fortalecer a cultura de doações no país? Agora, especialmente pensando na questão dos fundos patrimoniais, já que não existem hoje os mecanismos necessários para que eles sejam criados como são em outros países também. Bom, primeiro, ter uma legislação para o tema, não existe nada hoje no país que regule a criação e a gestão dos fundos patrimoniais. Então, ter uma legislação para os fundos seria uma questão muito importante. Inclusive, eu gostaria de mencionar, o IDES, em parceria com outras organizações, criou um grupo de estudos de fundos patrimoniais no final do ano passado e esse grupo está propondo um projeto de lei que cria a figura do fundo patrimonial como uma figura jurídica e também dá quais são os princípios de governança, de transparência e de gestão mínimos para ter essa estrutura. Então, eu acho que a legislação é um trave ainda no país. Então, seria um primeiro passo. E a segunda é fomentar a cultura de doação de uma maneira geral. Então, esse projeto de lei também prevê incentivos fiscais para doação para fundos patrimoniais. Essa é um pouco a ideia que a gente tem por trás nesse trabalho de fomentar os fundos patrimoniais. E aí, disseminar o tema, né? Sim. Está na mídia, realmente fazer com que as organizações brasileiras tomem conhecimento sobre essa possibilidade e possam aí estruturar seus próprios fundos. Quem está nos acompanhando, quer ter outras informações a respeito desse tema, como pode fazer? Bom, nós temos muitas informações do site do IDES, né? www.ids.org.br E temos aí a publicação e estamos muito abertos a falar do tema quando necessário porque é um tema que realmente a gente acredita que pode fortalecer o terceiro setor no país. Bom, e falar sobre essa questão da cultura de doações no nosso país é realmente um tema muito importante, pois esse é um caminho para colaborar com o desenvolvimento sustentável do Brasil. Inclusive, a Legião da Boa Vontade, entidade que promove o programa Sociedade Solidária, ela, por intermédio da solidariedade do povo, consegue realizar um amplo trabalho em benefício de tantos brasileiros e brasileiras, aqueles que mais precisam e que passam a ter, a partir da sua ação diária e suas 77 unidades, oportunidades para transformarem as suas vidas. Inclusive, o diretor-presidente da LBV, o jornalista Paiva Neto, na revista Boa Vontade, Desenvolvimento Sustentável, uma publicação especial da LBV, dirigida aos países que fazem parte da ONU, onde a instituição participa ativamente, ela tem status consultivo geral no Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, ele escreve aqui na página 6 dessa revista, que nós trazemos aqui, pois fala justamente a respeito desse assunto que conversamos hoje, a questão da solidariedade. Afirme, então, o autor. A solidariedade se expandiu do luminoso campo da ética e se apresenta como uma estratégia, de modo que o ser humano possa alcançar e garantir a sua própria sobrevivência. A globalização da miséria contrapomos a globalização da fraternidade, que espiritualiza e enobrece a economia, e solidariamente disciplina como forte instrumento de reação ao pseudo-fatalismo da pobreza. E com essa mensagem nós finalizamos o programa de hoje, pensando na solidariedade como essa estratégia de sobrevivência para o nosso país e para o mundo. Também presenteamos o IDES, aqui hoje representado pela Paula. Sejam sempre muito bem-vindos aqui ao programa Sociedade Solidária e à Boa Vontade TV. Nós que agradecemos o convite. No programa Sociedade Solidária, conversamos com Paula Janckso Fabiani, diretora executiva do IDES, o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. Esse tema, a cultura de doações no país, é muito amplo. Nós voltaremos a falar sobre ele em futuras edições aqui do programa Você é o Nosso Convidado ou Você é a Nossa Convidada. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.